Música Aô, solo sagrado desse rico estado chamado Mato Grosso Finalzão de semana chegou a você que nos acompanha na sua casa, no seu trabalho Tá no restaurante, tá na peixaria, tá aí reunido com os amigos Revista Sertaneja é apresentado todos os sábados de meio dia às duas horas da tarde Com reprise aos domingos, né, das sete às nove da manhã A você que nos dá aí o carinho da sua audiência, telespectador, independente da idade Obrigado, obrigado pela sua companhia E já que você nos deu a liberdade de entrar na sua casa, eu gostaria de entrar na sua vida Eu vou orar por você, você ora por mim, juntos oramos uns pelos outros Oremos Querido Deus e amantíssimo Pai Que nas alturas dos céus habita Santo és tu, ó Senhor, Criador dos céus e da terra Digno Deus Na qualidade de teus filhos, só temos a te agradecer Porque até aqui o Senhor nos abençoou e nos guiou Obrigado Deus Por poder fazer parte desta equipe E de ter a liberdade nesta emissão E confessar o teu santo e bendito nome Esteja na vida de cada um dos nossos Telespectadores, esteja com cada um Dos nossos convidados Esteja também com cada integrante da nossa equipe Obrigado Deus mais uma vez pelo dom da vida E por saber que a sua misericórdia se renova todas as manhãs Aceite a nossa oração E nos use Deus da melhor maneira que te agrada Que seja para levar ao menos uma palavra de esperança Nas próximas duas horas Pois isso tudo te pedimos e te agradecemos Não porque em nós exista algum mérito Mas em nome de Jesus Amém Amém E amém Arizona Aqui o sistema é bruto Falamos com Deus Pegamos a autorização do patrão da instância superior E eu estou aqui com o povo aqui que é sertanejo de verdade Viu coitado Não é de latinha não Viu A rapaziada vindo lá das bandas do Vale do Gerudório Aí O Trio Viola Raiz E aí os meninos É nós mesmo Lá do Pochorel É o Pochorel Terra da Viola Terra da Viola Adalto Adalto Apresenta os demais aí João Pedro E Johan Johan O Johan vai só na Viola ali fazendo base Só na Violão Violãozinho É bruto no violão o Johan A gente vê que os meninos é sertanejo Dando um jeito de andar né Que legal E aí os Guarás vieram com vocês também Vem com a gente os Guarás Que legal Dá um abraço Dá um abraço pra Pochorel Do tamanho do Mato Grosso A galera aí Aquele rapaz ali lá do Coitê Por isso que o filho dele é Coitê Ah rapaz Que bom Vizinho nosso lá Tá ali no vale do Gerodoro ali ó O Viviane Cantarela Tá sumido em Viviane Tudo bem Arizona Prazer tá aqui de novo Satisfação Nossa recebê-la novamente aqui Fico feliz Tão aí né Fazendo show Tava com saudade de vocês também Mas é Sumiu faz tempo A Pamela e a Luque Falou ó Vamos trazer a Viviane de novo aqui Que legal Seja bem vinda Obrigada E de Diamantina Terra do Botor aí ó O Ângelo e Augusto É isso aí E aquele lá Quem que é o violomista lá É o nosso parceiro Jefferson Vem acompanhar a gente Ele tá quietinho ali né Já Só é quietinho aqui né Mas Se deixar falar Se abrir a boca Não para mais Então tá bom Então vamos justificar o salário De vocês aí né Começa com vocês cantando Vamos lá Beleza Simbora então Pode ser Vamos lá Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Sabendo que você iria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Ou me deixei levar E ilusão Foi te amar E vai encontrar Alguém que você ama E que faça o que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir E vai sentir Toda a diferença Desse alguém Que sou de grana E vai aprender Pra viver Pra viver Pra viver E pra falar E vai te amar E vai encontrar E vai encontrar Alguém que você ama E que faça o que fez Comigo E vai chorar E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir E vai sentir Toda a diferença Desse alguém Que só te engana E vai aprender Pra viver E dar valor No amor De quem te ama Ângelo e Augusto De Tiamantino Você veio aqui O negócio aqui O povo tá animado O feriadão foi ontem Acabou a sessão lenta Nas boates Mas eu certalei Que já rola Ângelo e Augusto Legal, cara Vocês são iguais Tamanho de boa Não é quantidade de sebo, né? Quem que é o cérebro aí Da dupla aí? Quem que é o cérebro? Na verdade nós dois Não, tem um aí Que é o mais sonhador E o outro é mais pé no chão Rapaz Eu acho que eu sonho mais Você sonha mais? Ah, eu sou mais pé no chão É, não Você nem... Tá mais tranquilo? Tô mais tranquilo É? Sim Tá bom Vocês trabalham com aquilo aí, Diamantino Só vivo da música Não Eu sou recém-formado Eu sou agrônomo Tá com dois meses Que eu estou formado Parabéns Muito obrigado E você, Augusto? Eu sou professor de música Na cidade Ah, já tá mais Dominar mais a área, né? Pô E o... Companheiro ali, o... Também tá braio na música Na música também? Formado Formado? Esse bichinho aqui Ele toca demais, rapaz Eu percebi Legal, cara Relaxa aí, viu? Fica tranquilo Você não tá lidando com a Licovara, não Que é música Licovara é uma lagarta, né? Tem bastante lá pra cima É um pouquinho Falou na área dele É legal, né, cara? Quando você tá na sua área Que você domina É, daí quando você tem O domínio Daí fica mais fácil, né? Relaxa, faz parte Tá representando bem Dom Aquino O Dom Aquino Diamantino Falar em Dom Aquino Manda um abraço aqui pro seu Lúcio Pra toda a galera Em Dom Aquino, né? O seu Lúcio ali do Mercado Issa Mercado Issa ali do Floripa, né? Florianópolis, em Cuiabá Um grande abraço à galera lá E tem gente Dom Florianópolis aqui As meninas da comitiva Os Forasteiros O Viviane Cantarela Deem-nos um tostão Da vossa voz Canta aí Que esse bom jornal Que você tem aí Então, vou fazer Meia-noite 15 Manda um abraço Fazer minha música Eu já ia pedir ela mesmo Então vamos lá Hoje eu cozinei no seu portão Era meia-noite 15 Tava vindo de um boteco Aí pertinho da sua casa Sem saudades Eu só queria te ver Eu só queria te ver Só queria saber como está E vi que você tava bem Tá com cara de quem tá amando Mas que coisa boa Eu também tô tentando Tentando te tirar Da minha cabeça E por mais que eu tente Juro não dá Se eu perco até tarde É pra tentar te esquecer Se saio do boteco E depois vou te ver A culpa é toda sua O meu carro já sabe Até a direção Na sua rua Se eu perco até tarde É pra tentar te esquecer Se saio do boteco E depois vou te ver A culpa é toda sua O meu carro já sabe Até a direção Na sua rua Só queria saber como está E vi que você tava bem Tá com cara de quem tá amando Mas que coisa boa Eu também tô tentando Tentando te tirar Da minha cabeça E por mais que eu tente Juro não dá Se eu perco até tarde É pra tentar te esquecer Se saio do boteco E depois vou te ver A culpa é toda sua O meu carro já sabe Até a direção Na sua rua Se eu perco até tarde É pra tentar te esquecer Se saio do boteco E depois vou te ver A culpa é toda sua O meu carro já sabe Até a direção Na sua rua Hoje eu buzinei No seu portão Eu trei Viviane Cantarela Meia noite aqui Essa música é uma realidade Verdade É tal Tem Serbo doido Agora que Que lançaram o zap zap Agora o povo Liga né Quando tá com a irmã Da mensagem Não visualizou Liga né Toma uma No vinho É veritas Na bebida Tá verdade É só tomar umas É só tomar um Já falei isso Um monte de vez Não mexe Isso aí deu na rolo Ô Viviane Essa música é muito bonita Ela é De que que é Composição É sua? Não Valmir Serpa Valmir Serpa Da viola ali Na imbira Trançado Trançou na imbira Aí é barruco mesmo É sertanejo É sertanejo É um jeito de andar Você vê ali Eu olhei e falei assim Aquilo é imbira Não é couro não Aí é sertanejo Parabéns Legal Então vá Mostra pra nós aí O talento de vocês Rapaz Vamos mandar uma moda nossa Com um companheiro nosso Um conterrâneo Aurelio Miranda Lá do Mato Grosso do Sul Aurelio Miranda Fez especialmente pra nós Essa moda E vamos mandar essa moda pra ele Vamos lá É Vamos lá galera Vamos lá Swing do Pagode O swing do pagode É o som Que a moçada pira Quando o ponteio As dez cordas A mulherada relia A galera se emociona No bate-pé do catira Moda, um tempo e ter viola E um doeto que decola No sertanejo caipira Graças a Deus E ao povo Que nos aplaude E diz Tem gente nova na praça O trio viola a raiz A escalada da fama Não é fácil conseguir Mesmo com talento e dom É muito chão pra carpir Tantas pedras no caminho Pra nos fazer desistir Tô fora dessa cambada E só balança a escada Pra ver a gente cair Graças a Deus Graças a Deus E ao povo Que nos aplaude E diz Tem gente nova na praça O trio viola a raiz Nossa moda tá na vida Dos peões e fazendeiros Na vertente dos poetas No amor dos fiodeiros Tá na festa do rodeio Na dança dos catireiros No coração do caipira Legado que ninguém tira Do meu sertão brasileiro Graças a Deus E ao povo Que nos aplaude E diz Tem gente nova na praça O trio viola a raiz Aú modão hein Aú trio viola a raiz De Pochorel Do nosso sócio Quem? Sócio? Nosso sócio Aurelio Miranda Aurelio Miranda Vocês trabalham só com música lá Ou tem outra atividade? Rapaz Na verdade Eu tenho uma chaca lá no Pochorel Todo dia de madrugada Eu tô tirando leite Aparpando a teta Aparpando a teta E nas horas vagas A gente vai trabalhando E você faz o que? Eu sou estudante É, você tá gostando Eu tenho 16 16 E o violonista lá? Violonista tem 17 Estudando também Que legal O Pochorel tem uma coisa assim Uma peculiaridade É bem de Pochorel Uma cidade muito bonita Por sinal Tem um carinho muito grande Por Pochorel A todos os nossos queridos Ouvidos aí Através da 91.5 E Pochorel É O maior festival de violeiros Do estado do Mato Grosso E um dos maiores do Brasil Acontece na cidade de Pochorel Pode surgir quantos forem Mas o maior Pochorel é diferente É diferenciado É diferenciado É Eu tive a oportunidade De conhecer Os maiores nomes Da música sertaneja Justamente ali Em Pochorel Me emociona Eu tenho muitos amigos ali Sem contar A infinidade de ouvintes Que a gente tem Obrigadão mesmo aí Parabéns Gostei mesmo do trigo Obrigadão Tira leite de madrugada Tira leite todo dia de madrugada Escutando nós Escutando a gazeta Quando a Energiza Deixa funcionar a rádio A Energiza está difícil Esse dia Eu vou lá Com você Mas quando eu era criança Eu tinha medo da luz De escuro Acho que eu cresci Eu tenho medo da Energiza Vamos fazer o seguinte Vamos para o intervalo comercial Mas antes Tem um recadinho aí De Mayara e Maraíza Daqui a pouco Tem um bate-papo com elas Fala aí para nós Mayara e Maraíza Oi galera Ligadinha na Revista Sertaneja Oi Arizona Tudo bem? Agora eu tenho uma entrevista Com Mayara e Maraíza Aí para vocês Ligadinha Deu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar